As ações asiáticas subiram para máximas de um ano e o dólar australiano disparou com o relatório americano de empregos muito mais forte do que o esperado. Apesar dos fracos dados comerciais chineses, as ações japonesas lideraram a alta nos mercados asiáticos, apoiadas pelos fortes dados americanos de emprego divulgados na sexta-feira. Os dados da Folha de Pagamento Não Agrícola dos Estados Unidos subiram para 255 mil postos de trabalho em julho, superando as expectativas de 180 mil e representando um sinal de melhora da economia do país. As ramificações deste relatório, em termos de taxas de juros, são intrigantes, pois muitos analistas agora esperam um aumento das taxas no final do ano, apesar de alguns não concordarem. Em contraste, os mercados parecem estar se preparando para um aumento em 2017, já que outros países estão cortando as taxas de juros. O estrategista-chefe de mercado da IG, Chris Weston, disse aos clientes em um comunicado, superando as estimativas para a média de horas trabalhadas semanalmente, o salário hora e a taxa de participação sugerem que este relatório seja genuinamente bom. O índice japonês de referência Nikkei fechou em alta de 396,12 pontos, ou 2,44%, e as ações também subiram apoiadas por um iene relativamente mais fraco. As ações e a moeda da Tailândia subiram com o apoio dos eleitores a uma nova Constituição, e os ativos sul-coreanos foram impulsionados por um aumento da nota de classificação da dívida. Em geral, as ações da região Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, aumentaram 0,7%, atingindo níveis não vistos desde agosto do ano passado, e agora estão 12% mais altas do que há seis semanas. O chefe de pesquisas para o leste asiático do Banco de Tóquio, Cliff Tan, disse a Reuters. O sentimento geral entre os investidores em mercados emergentes é aproveitar o máximo, mesmo que a alta esteja começando a parecer um pouco perigosa. Isso encerra mais uma edição do Press Review, mas continuem conectados à Ducascopy TV para mais notícias financeiras durante a semana. Até mais!